Sem contra indicações e com resultados imediatos. Assim, a ioga vem ganhando cada vez mais espaço entre as alternativas para fugir do estresse cotidiano. Você trabalha muito respiração, você trabalha concentração, então você se torna uma pessoa um pouco mais serena. Fora esse, fisicamente, você alonga movimentos, você tem mais consciência do próprio corpo e você passa a se portar de melhor forma na sua vida como um todo. Praticante há cinco anos, Alexandre conta que além da diminuição das tensões do dia a dia, a ioga também traz benefícios espirituais. Comecei a consumir alimentos mais saudáveis e buscar mais esse equilíbrio. O ioga é sua conexão com Deus, então o ioga não é só uma prática, e também como a gente vive no dia a dia, o que a gente busca. Profissionais de outras áreas já reconhecem os benefícios da atividade e recomendam a prática no tratamento de problemas emocionais. A ioga, ela traz essa consciência corporal, faz a pessoa parar para poder refletir, para ter um momento com ela mesma. Então, é indicado para todo mundo, para todas as faixas etárias. Então, é indicado para criança, para adulto, para idoso. Eu recomendo muito a ioga para clientes, para pacientes, para poder ajudar no controle do estresse, no controle da ansiedade. Pessoas que têm quadro depressivo, é notável a melhora dos sintomas de depressão, quem começa a praticar ioga. E pessoas que têm dificuldade de concentração, tem pessoas que são muito aditadas, muito hiperativas, e não conseguem se concentrar. A ioga ajuda nessa parte da concentração, da memorização.